Não dou pressão, o trator da brigadeira Guiri guiri up, guiri up, guiri up Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado, fumando da fote Várias botas no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malvado Descendo no Uber, cascunhada Vou mover-me com gosto de hoje, amanhã arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem Mó bundão Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer misqueira Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Guiri guiri up, guiri up, guiri up Tranquilo fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mama, 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 baby Foda que eu e ela era sal Era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow de estilo vetim criminal Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer misqueira Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão do filho do cordão Foda no, foda no, foda no, foda no Foda no, 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 f Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto